Salve aí galera, beleza? 14k aqui, eu vim com os mindingos aqui ó, no porcão pipas aqui ó, que acabou de chegar aqui ó Eita lasqueira, ó novidade aí ó, porcão pipas, ó as carretilhas aqui ó, essa carretilha aí é de 13, não 12 pintada galera ó, 12 pintada Fica parado, deixa parado, deixa parado pra mostrar, ó 12 pintada, 60 reais essa carretilha, beleza? 60 cota Só vim buscar aí no porcão pipas aí ó, pode dar pros moleque aí, tá boa, já dava aí, mostra as cruas aqui ó, essa daqui galera é de 13, crua, não tá pintada tá, às vezes alguém gosta carretilha sem tá pintada Ó, cheio de furo, senta aí filho, senta aí, fica aí, mostra aí, mostra aí, mostra aí, essa daí galera ó, é de 13, crua, 50 reais, beleza? 50 reais Ela é levinha por causa dos furos Uhum, dá pro porcão Ó, tem uma grandona aí ó, de 19 polegadas, quem gostar 120, hein 120 conto, beleza galera? Pintada, 120 conto, 19 polegadas Beleza? Eles fazem furo pra ela ficar mais leve, senão ela fica muito pesada, pode entregar pro porcão lá Agora tem umas aqui sem pintar galera, sei que não tem muitas condições ó, sem pintar 25 De 9 polegadas, 25 conto, beleza? Tem 6 carretilhas aqui ó, quem quiser já vem correndo, que essas daqui é as que mais rápido que sai Coisa que você compra e já pinta na sua casa mesmo, fica top Beleza? Agora tem umas com desenho aqui, olha essas com desenho É, 40 reais É, 9 polegadas, beleza? Todas pintadas ó, pintadas e tem esse negócio aqui pra não arranhar ó É o Bob Baila aqui, não é? Bob Baila, aí, vai mostrando os desenhos, vai entregando pro porcão Mostra o desenho, entrega pro porcão E tá rodando tudo perfeito galerinha ó Mostra o desenho, entrega pro porcão, entrega pro porcão e mostra o desenho pra mim aqui Ó, top hein? Aí galera ó, 40 reais, 9 polegadas, pintada, pintada Aê, duas em duas tá top hein, essa aí top hein Nossa, do coringa tá chave ó, bonitona hein 40 reais galera, 9 polegadas, pintada, pintada e com negócio pra proteger pra não riscar ó Tá meio rosa aqui ó Por dentro, vai lá, vai lá, dá pro porcão guardar Aqui ó Robert, já mostra aqui ó Não, vai pegando duas por um, pra mostrar pra ficar, a luz fica melhor Aqui ó, do balão e um do pipa Quem curtir um balãozinho aí ó, 9 polegadas, pintada e tem esses negocinho pra proteger a pintura Pra não arranhar, entendeu? Pode deixar no chão, entrega pro porcão Aê galera ó, mais duas Tá meio o negócio dentro Qual? De rodar? É Ixi, então deixa isso daí separado que o porcão vai trocar Ai porcão, desça pra nós Ixi, não mandou? Não Não veio sem, eu vi um negócio caindo aí porcão, vê aí do outro lado aí Naquela hora lá que ele colocou as carretilhas Soltou Deve ter soltado Deve ter quebrado Não, não, soltou Só descolou, depois o porcão devolve pro cara, o cara cola lá, o arruma lá e manda pro porcão de volta Ó essas daí ó Chave, eu gostei dessa aqui hein Muito bem pintada essa daqui hein Aí galera ó, 9 9 polegadas pintada, 40 reais Essa aqui é chave, essa aqui é chave Olha, essa verde e preta ficou da hora também Essa aqui né Também na caveira, da hora também, da hora, da hora E as últimas duas aí ó Chave, chave, chave Só vim aqui no porcão comprar, beleza? Ó, tem linha vontade aí também ó Linha Pipa doidado Quer pipa de Free Fire Tem tudo aí De sacola tacada aí ó Tem aqui também Só vim buscar, beleza? Não, atacado Entendeu? 25 pipa dentro do saquinho Beleza? Entendeu? Só encostar lá O cara quer ver o trem passando do outro lado da linha Certo? Fala pra eles que ó 6 mil jardas da corrente 50 conto ainda não é pra mandar 40 conto 40 conto Foi 40, 40 Naquela última vez fiz 40 E a linha 4 foi 45 Isso Pronto Linha 4, 45 E linha 10, 6 mil jardas, 40 Pitbull ó Pitbull Linha 10 40 conto, 5 mil jardas Certinho E 500 jardas Porcão Você tem aí? Tenho Uma dúzia dele Da Pitbull? Da Pitbull ó 35 A dúzia Vem 12 linhas Fica quente aí por favor 12 linhas A Pinheiro e a Corre... A Pinheiro... A Pinheiro 40 E a Corrente 45 Vai Mas vem o que? Uma dúzia? Uma dúzia De cada um Ó Vem 12 linhas galera De 500 jardas Da Corrente é 45 E 12 linhas da Pinheiro É 40 É 40 Beleza? Aí o porcão tem linha de mil jardas da Pitbull Tem linha de mil e quinta jardas da Pitbull Aí qualquer coisa Só chegar e encostar aqui Tem lata Tem carretira de plástico ali também Essa aí é de 100 jardas É de 50 É de 50 ou é 100 jardas Essas pequenininhas porcão? Essa aqui Essa aqui é de 80 metros Então é 100 jardas 80 metros é 100 jardas Eu faço 100 90 jardas Beleza galera? Só encostar aqui no porcão Peixinho e mini raias Peixinho e mini raias Traz aqui Traz aqui pra mostrar o tamanho 15 de conto e eu gosto de 20 de conto Traz aqui pra mostrar o tamanho Mãe Essa aí é 4 por 4 Essa daí porcão Essa menor Põe aqui pra medir Essa pequena Essa aqui é 35 Ó E essa daqui é 30 Vai ser 30 Essa aqui é de 30 Ó galera 35 Vem com 50 dentro 20 de conto 20 pau 20 pau o pacote E essa daqui é de 30 centímetro Vem 50 no pacote também 15 conto Beleza? Essa aqui ó De 40 15 conto com 25 no pacote 15 reais 25 no pacote Essa daqui ó 40 por 40 Beleza? 15 real Essa aqui é raiona Essa aqui é top Já soltou Essa aqui É de 1 real Se precisar de rabiola Você também tem porcão? Tem 35 pra uma caixa 500 metros Mostra a caixa Pra nós ver Vem pra cá ó Ó Sai daí do bagulho Pra cá o mendigo Mostra a caixa ó Caixa com 500 metros Galera ó 500 metros de rabiola 35 porcão? Sim 35 Rabiola até E aí é uma rabiola juntinho ó É igual aquela dali né porcão? Que tá pendurada ali? Pega aí maiquinho Pra mostrar aquela rabiola Que tá pendurada Só pra mostrar o espaçamento Faz assim ó Aí tá vendo? A rabiola é boa ó 4 dedos Espaço de 4 dedos ó E a fita grande Não é aquela cintinha pequenininha não Beleza? É média Que mais porcão que tem aí? Agora vai chegar uns pipa Já foi né? Essa semana vai chegar uns pipa não Vou fazer umas promoção da hora com ele Não, beleza Mas tem saco de pipa Bastante saco de pipa também galera Lata porcão tem bastante também Lá no fundo lá Pode vir buscar O que vocês precisar de pipa Linha Lata transparente Lata transparente Tem tudo aqui ó Porcão tem a vontade Só vim Certo? Tem alguém pra mandar salve aí porcão? Não Por enquanto não Vamos tá Quando alguém aparecer aí Já sabe Vou mandar de novo pro Carlos É Quem mais? Rian Matheus Pro Kevin aí ó Matheus pro Kevin Pro Júlio É pra todo mundo que pediu salve Que eu não lembro Fechou 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 Então é isso aí É isso aí Vai ali soltar um pipa agora E é nóis Tamo junto Quando chegar lá Nós leva um story Vamos gravar uns vídeos lá É nóis É nóis É nóis Salve pra geral aí Tamo junto Tchau